Juliana, qual a sua avaliação sobre a recente mudança na política de preços da Petrobras? O que a gente tem visto, Karen, acho que quando a gente tinha a política do PPI, apesar dela ser muito criticada, ela era uma política mais fácil de se compreender que ia acontecer, iriam acontecer aumentos de preço de combustíveis quando o preço lá fora variava. Então, a gente sabia internalizar muito bem isso para as expectativas em preços. Agora, a gente, na verdade, não está olhando só o mercado lá fora, não está olhando só a variação do preço do barril do petróleo, outras variáveis foram para cima da mesa, especialmente os outros tipos de combustíveis e a mudança de preços, a pressão em preços nesses outros combustíveis, que também sofrem as suas variações por conta de questões ligadas à produção, às vezes a sazonalidades. Então, fica um pouco mais difícil de conseguir, muitas vezes, antecipar e entender o movimento. Agora, o que a gente tem visto ao longo dos últimos meses é uma política de preços que, apesar dessa outra justificativa, a gente olha outros combustíveis, outras alternativas, ela continua seguindo, de alguma forma, essa variação no mercado externo. Tanto que a gente tem visto o preço do diesel subir bastante nas últimas semanas, o preço da gasolina sofreu pressões. Então, a gente continua vendo isso muito de perto. É que talvez o governo tenha ainda um pouco de dificuldade de admitir que essas pressões continuam sendo muito pesadas. O Jean-Paul Prats falou isso ontem, ele deixou claro, olha, nós não nos descolamos do que era o PPI, de uma parte do PPI. É um pouco difícil de admitir que fica um pouco dessa política, mas a gente continua vendo ela indiretamente em prática. Schneider, transição energética e expansão das reservas de petróleo são os principais obstáculos da Petrobras. Como conciliar dois assuntos que são tão divergentes? É, eu acho que é consertar, quer dizer, arrumar a mobília com o caminhão andando ali, né? Porque, no fundo, eles não podem abrir mão, a Petrobras não pode abrir mão das reservas de petróleo, não pode abrir mão do que ela é hoje, do que ela construiu nesses 70 anos, mas ela precisa fazer essa transição. Porque o mundo vai fazer essa transição. Quanto mais rápido ela fizer, melhor vai ser para ela como empresa e para o Brasil. E acho que tem um bom ambiente para isso, na medida em que a gente tem dois ministros trabalhando num plano de economia verde hoje, né? O ministro Fernando Haddad, ao lado da ministra Marina Silva. Estão desenhando um plano dessa transição para o Brasil, olhando os setores da economia e como investir. Já fizeram até um lançamento recente de bônus, enfim. Eu acho que é fundamental que a empresa consiga conciliar isso, mas faça a transição. Porque, senão, o mercado vai fazer por ela.